A CIDADE NO BRASIL Fala com a gente, se identifica para ficar mais fácil aqui A gente agilizar a sua participação E temos muito para conversar sobre a educação municipal Antes da gente trazer a entrevista O restante da entrevista com a Eliette Vieira Presidente do CINDICERPON Trazer para você aqui a informação Da CPI da Arena das Dunas Desde 2020 a CPI acontecendo Quase dois anos de CPI E não deu em nada Acho que a gente pode dizer assim A leitura do relatório estava marcada para antes de ontem Foi adiada para hoje E quando foi hoje Se alguns dos deputados concordaram com a Procuradoria Lá da Assembleia Legislativa De que a validade havia vencido Da Comissão de Investigação da Arena das Dunas Ou seja, que era 60 dias e não 120 E aí a CPI que teve um retorno ali No segundo semestre do ano passado Depois de uma interrupção Simplesmente foi dada como vencida em outubro Hoje que seria a leitura Os deputados concordaram com esse parecer da Procuradoria A maioria dos deputados E nem a leitura foi feita Ou seja, o relatório não foi tornado público E nem tem mais valor de CPI Agora o mais interessante dessa questão toda É que a CPI da Covid Vale o entendimento dos 120 dias Que é uma regra Que aconteceu com a mudança do regimento interno A mudança do regimento interno Foi no começo do ano passado A CPI da Arena das Dunas Valeu a regra do regimento antigo Já a CPI da Covid está valendo do regimento novo Quem é que vai entender? Tanto o requerimento para interromper a CPI da Arena das Dunas Por parte, aliás, ali em 2020 Tendo como justificativa a pandemia Tanto essa busca e esse pedido à Procuradoria Sobre o prazo que teria vencido Foram feitas pelo deputado Getúlio Rigo Que na época investigada A época da gestão de Rosalba Ciarline Era o líder do governo Era o líder de Rosalba Ciarline na Assembleia Preciso dizer muita coisa, Vonúvio A gente não sabe realmente o que aconteceu Ali nessas conversas de bastidor Mas a gente sabe que alguma coisa estranha tem Resultado Não tem valor de CPI todo o documento A CPI tem mais... O relatório tem mais de 5 mil páginas com os anexos Mas a relatora A deputada Isolda Dantas Diz que mesmo assim Vai enviar os documentos Para os órgãos Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Também o TCE E a Controladoria do Estado Porque, segundo ela, existem Além das denúncias, das investigações Recomendações ao Estado Do Rio Grande do Norte Em relação a renovações e modificações Nos contratos vigentes hoje Com a empresa que gerencia ali A Arena das Dunas Não tem valor de CPI Perde muita força esse documento Ela vai enviar como deputada E não como uma comissão ali Assinada por vários deputados Mas ela diz que mesmo assim vai enviar É o dinheiro do povo que está aí em jogo Ou que foi jogado Ou que foi utilizado aí Por alguns destes políticos Terminou em pizza Por enquanto Mas Vem aí uma nova eleição Vem aí um novo processo Onde o eleitor vai escolher O seu representante E aqueles que temperaram esta pizza Eles precisam ser lembrados No pleito que vem Até porque a explicação Carol, não convenceu Eu só queria ter estado errada Sobre o que eu disse para você Aqui no programa Em relação a não acreditar Que as CPIs Cheguem ao final E dão em alguma coisa Mas infelizmente Eu estava certo Só para deixar claro aqui Foi por 3 a 2 A votação de hoje Que enterrou Que engavetou Esta CPI Da Arena das Dunas E os 3 votos favoráveis ao engavetamento Eu vou ler aqui O deputado O deputado Coronel Azevedo Assim disser com a Eliette Vieira Ainda conversou com o nosso jornalismo Sobre a possibilidade de greve Da categoria Veja Nós estamos no momento de diálogo Nós vamos apresentar o que conversamos hoje Na Assembleia E como nós estamos no diálogo A Assembleia é soberana Para definir os próximos passos Da categoria Entendemos que o processo de diálogo foi aberto Está proposto um cronograma de reuniões Se a reação da categoria vai ser de frustração Porque todos aguardam desde janeiro Esse percentual de reajuste Para vir para os seus contra-cheques Consequentemente para as suas contas bancárias Mas o Sindicervo não diz se vai ter greve ou não vai ter E diz quando está junto com a sua base de representatividade No caso os professores Nesse primeiro passo que foi conversado aqui Nesse abril diálogo Qual é o sentimento que a senhora sai daqui Do lado da prefeitura De positividade Para que cheguem realmente a um acerto com vocês Com a categoria E o da senhora como representante da categoria Qual é o sentimento que sai daqui Olha, apesar de sabermos que hoje nós estamos num diálogo E que o prefeito se mostrou propenso a rever A postura inicial de que já paga o piso Mais do piso Então quando o sindicato apresentou a sua certeza Do que está contido na lei E que foi criado esse cronograma A gente não vê com maior que alegria Mas pelo menos eles mostrou propenso A analisar e ver e marcar esse cronograma de reuniões O ideal seria, eu diria, foi muito bom Se nós tivéssemos hoje e agora nesse momento Para dizer, professores, não nos preocupemos O reajuste vai ser dado, vai ser dado de tal forma Infelizmente nós não temos essa resposta Então é esperançar que as nossas reuniões Sejam produtivas e que seja Reafirmamos que nós professores queremos O reajuste do piso, 33.24 E o respeito ao nosso plano de carreira Que conquistamos lindamente Lindamente, viu? Eliette Vieira está aí Explicando o posicionamento do sindicato Sobre esta situação que vem acontecendo Secretária Fundeb O sindicato gosta muito de falar A vereadora Marley de Cunha Em entrevistas a gente Lá na própria Câmara Municipal Já falou que a Prefeitura tem recebido Que eles acompanham os repassos do Fundeb Que já recebeu agora no mês de fevereiro Inclusive, ainda teria o do dia 20 Ela falou com a gente antes do dia 20 E o do final do mês E que deve receber novas parcelas do Fundeb E que por isso daria sim Já para conceder o piso integral Imediato e com retroativo É assim que funciona? Não é assim que funciona É assim que funciona Em relação aos repasses Sim, mensalmente nós recebemos os repasses Mas esse valor do repasse Não é suficiente Nem para pagar a folha Sem o reajuste Então, imagine com o reajuste O que eu posso lhe afirmar É que o valor anunciado Do reajuste do piso Até o momento O repasse do Fundeb Não foi na mesma proporção Então, nós ainda vamos receber A última parcela do Fundeb desse mês Sim Mas o que nós temos recebido Durante todo o ano de 2021 E o que estamos recebendo mensalmente Já em 2022 O recurso do Fundeb Não é suficiente Para pagar toda a folha da educação É preciso ainda haver investimento Próprio do município Em relação a isso É claro que compreendemos Que investir em educação É algo fundamental É algo importante O município tem feito esse investimento Mas é preciso também compreender Que investimento em educação Não se resume apenas A folha de pagamento Então, além disso Nós investimos em infraestrutura Nós investimos na manutenção do transporte Nós investimos, por exemplo Na questão da merenda escolar Então, há diversos investimentos Para a educação Tem rubrica carimbada Que é o que nós chamamos Ou seja, rubrica com destinação Direta para a merenda escolar Tem Mas também não é suficiente Nós fizemos investimentos nisso Principalmente melhorando A merenda escolar dos nossos alunos No ano de 2021 Tanto melhorando a qualidade dos kits Como a quantidade dos itens dos kits Como também apresentamos o kit Por exemplo, para crianças Com necessidades educacionais especiais Fizemos a série de investimentos Em infraestrutura Então, o investimento Que o município faz em educação Não se resume à folha de pagamento Mas o recurso que o Fundeb destina Também não é suficiente Para pagar a nossa folha por completo Então, nós tratamos disso hoje na reunião Apresentamos alguns números E o sindicato mesmo pediu Para que nós mostrássemos isso Mais detalhadamente Por isso, a reunião Do dia 4 Com a equipe econômica Vai ter essa finalidade Inclusive de mostrar Com muita clareza e transparência Onde está sendo investido Os recursos para a educação E nós destacamos aqui Por exemplo, a presidente Aí fala em respeito Ao plano e à categoria Todas as nossas ações Vonúvel Desde que assumimos a pasta Desde que o prefeito assumiu a gestão Sinalizam para esse respeito Foi assim, por exemplo Com as progressões funcionais Atrasadas desde 2018 É direito também É direito garantido do servidor Mas não estava sendo cumprido E nós chegamos E já pagamos Todas as progressões Atrasadas de 2018, 2019 e 2020 Olha que em plena discussão De reajuste Em plena discussão No momento em que os prefeitos todos E os governadores Estão se desdobrando Para cumprir com o piso Mossoró teve a coragem De publicar Esta semana mesmo Mais de 300 progressões Para professores Sim, é um direito do professor Mas é preciso que alguém Chega, reconheça e publique Porque o direito atrasado Não tem impacto na folha Ou seja, foi preciso Que nós colocássemos em dia Esse direito Que estava garantido em lei Mas não estava na prática Nós colocamos em dia Para o nosso professor Fizemos isso também Quando garantimos Ao nosso professor Que ele não voltaria Para a sala de aula Sem a vacinação Vocês sabem Que nós sofremos pressão Do Ministério Público Pressão da sociedade De um modo geral Mas nós seguramos firme E garantimos Ao professor de Mossoró Que ele não voltaria Para a sala de aula Sem ser vacinado Contra a Covid Garantimos mais Garantimos que o professor De Mossoró Fosse o primeiro do Estado A receber a vacina Então nós temos sinalizado Todo o nosso respeito Ao professor de Mossoró Através desse processo todo Que a senhora acaba de comentar Do diálogo de hoje Das próximas reuniões A senhora Confirma o retorno Das aulas Para o dia 7 de março Ou fica ali Na expectativa De se vai realmente Ser deflagrada a greve Como já definiu aí Através do indicativo O sindicato Nós Enquanto gestão Continuamos Com o calendário Continuamos afirmando Que retornaremos Dia 7 Temos gerência Sobre isso Nós não temos gerência Sobre a greve Mas nós acreditamos Que essa abertura Do diálogo Porque se fosse Para não ter diálogo Nós nem teríamos Convidado a categoria Então a sinalização Do diálogo A transparência Com que tratamos E mostramos Nossas contas Nossa intenção Inclusive Nosso respeito Ao professor Nós acreditamos sim Que uma vez O diálogo aberto A categoria Vai entender E vai aguardar As próximas etapas Dessa negociação E sim O calendário Está mantido A prefeitura Está trabalhando Todos os dias Para que as aulas Retornem em 7 de março Queria deixar aqui Para Aldo Ferreira Querido Que a gente Não tem como Fazer essa pergunta Para a secretária De educação Porque se trata De outras categorias Ele está doidinho Aqui Mas a gente Na próxima semana Já está até marcado Tem secretário Do planejamento Do município Aqui no programa Seu Aldo E a gente Faz essa sua pergunta Certo? Sobre as outras categorias Voltando Aliás Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente continua Nossa conversa Com a secretária O Beone Alencar Daqui a pouco O Beone Alencar O Beone Alencar